O número de mortes nas estradas gaúchas diminuiu quase 50% no feriado do dia do trabalhador em relação ao ano passado. A Operação Viagem Segura termina domingo à noite com fiscalização redobrada para evitar acidentes. Em dois dias de Operação Viagem Segura já foram registrados 85 acidentes em rodovias federais com 27 feridos. O número de mortes diminuiu se comparado com o igual período do ano passado. Em 2013 foram seis vítimas fatais, neste ano duas. A Polícia Rodoviária Federal a cada dia intensifica mais a sua fiscalização e o número de agentes que estão nas rodovias e estradas federais. Então, com esses agentes atuando efetivamente, inclusive com motocicletas, a tendência é de cair mesmo. Entre o dia 30 de abril e 1º de maio foram realizados 846 testes de bafômetro, com 19 infrações por alcoolismo. Três pessoas foram presas e 48 veículos recolhidos. A Superintendência Regional do Ministério da Agricultura, no Rio Grande do Sul, divulgou nesta sexta-feira a lista com os nomes das vinícolas que adicionaram antibiótico ao vinho. Elas serão investigadas e podem sofrer penalização administrativa. O lote contaminado já foi retirado de circulação. Treze vinícolas gaúchas estão sendo investigadas por adulteração intencional na composição de vinhos. Testes realizados nos laboratórios do Ministério da Agricultura em 2013 detectaram a presença de antibiótico usado ilegalmente como conservante. As adulterações foram constatadas em vinhos de mesa tipo suave. A anatamicina é um antifúngico que é usada em colírios como medicamento, até onde eu sei, e é usada como um conservante autorizado na capa de queijo e na capa de salame. Em outros alimentos ela não é permitida. No queijo e no salame ela é utilizada na parte que a gente não come, não se alimenta. Então é proibido o consumo da anatamicina em alimentos. No vinho é também a mesma situação. A adulteração foi detectada no primeiro teste realizado com 54 empresas pelo Departamento de Inspeção de Alimentos de Origem Vegetal do Estado. A tecnologia de detecção da substância é precária e a capacidade de análise de amostras é de apenas 5% ao mês. O Rio Grande do Sul tem 680 indústrias. Pode continuar bebendo nosso vinho que tem uma qualidade cada vez maior. Inclusive agora se tem a oportunidade também de divulgar quando há problemas localizados. Antes não se tinha essa oportunidade. Nós temos clareza pelo histórico aqui do Ministério e das empresas que o vinho tem melhorado mil por cento nos últimos 10, 15 ou 20 anos. Não dá pra gente comprometer a nossa produção, a qualidade do nosso vinho por conta de duas ou três empresas, né, que no universo de mais de mil, né, que tenham tido problemas. Isto é resultado do trabalho que se faz de fiscalização. As empresas citadas são Vinícola Giglioli, Casa Moter, Indústria e Comércio de Bebidas Del Colono, São Luís, Vinhos Bampi, Cooperativa Vitivinícola, Vinícola Vitor Emanuel, Santini, Capelete, Adega Silvestre, IA Sandi e Indústria e Comércio de Bebidas CMS. Para o chefe da Divisão de Defesa Agropecuária no Rio Grande do Sul, a investigação tem como objetivo a segurança da saúde pública. O grande problema é a geração de um longo prazo de resistência a antibióticos que possam ser usados para uso humano. Então, por essa razão, existem restrições a antibióticos que se utilizam na linha de produção humana, que não podem ser utilizados na linha de produção animal exatamente para não gerar o que é chamado de resistência cruzada. Então, individualmente, esse produto não faz mal nenhum. Coletivamente, com todo mundo usando em subdoses, vai gerando ao longo de um grande período de consumo um processo de resistência, de seleção de bactérias ou de micro-organismos, no caso são fungos, mas uma seleção de micro-organismos que são progressivamente mais resistentes e no momento em que seja necessário combater esse micro-organismo com algum agente, ele está resistente ao agente. A Associação Gaúcha de Vinicultores informou que condena a ação das empresas mencionadas na reportagem. O diretor da Agave, Darcy Dani, ressaltou que é de interesse do setor identificar os envolvidos e as falhas no processo de produção. E uma boa notícia para uma importante cadeia produtiva da Serra Gaúcha. O Ministério da Agricultura anunciou a erradicação da sídia pomonella dos pomares gaúchos. Conhecida como a traça da maçã, a larva do inseto é considerada uma das piores pragas da fruta em todo o mundo. Segundo a pasta, a conquista foi alcançada seguindo os princípios do acordo de medidas fitossanitárias da Organização Mundial do Comércio e da Convenção Internacional de Proteção de Vegetais da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Com isso, além de ter acesso aos novos mercados, o Brasil poderá adotar medidas restritivas na importação de frutas de países onde a praga não foi erradicada. O Rio Grande do Sul é, atualmente, o segundo maior produtor nacional de maçã, atrás apenas de Santa Catarina. Os pomares gaúchos produzem cerca de 576 mil toneladas por ano da fruta, o que representa cerca de 45% do total do Brasil. E vamos a um giro pelas principais notícias do continente com a Síntese Web, editada em parceria com a Telesur da Venezuela. As mães da Praça de Maio celebraram em Buenos Aires os 37 anos de sua luta para reivindicar informações sobre os filhos desaparecidos durante a ditadura militar na Argentina. Até hoje, todas as quintas-feiras, elas realizam manifestações em frente à Casa Rosada, com o objetivo de manter na memória da população o desaparecimento de seus filhos. Morreu ontem em Havana, aos 71 anos, o músico cubano Juan Formel, líder e fundador da orquestra Los Van Van. A informação foi divulgada pela televisão estatal cubana. Formel foi compositor, contrabaixista e guitarrista, com uma ampla trajetória artística. Em novembro de 2013, ele recebeu o Grêmio Latino de Excelência Musical. Quase 70% da população empregada hoje na Guatemala está no setor informal. A maioria são jovens, indígenas e moradores de áreas rurais, de acordo com uma pesquisa nacional. Assista no próximo bloco. Aumenta movimento para regularização de títulos na central de atendimento ao eleitor da capital.